Passa para você uma coisinha bem simples, que a gente aprendeu na época, em 81, nós fizemos um curso na federação, houve um professor do Japão, o professor Kentaro Sugihara, que foi campeão mundial universitário, contemporâneo do Yamashita, ele não tinha muita vaga na seleção japonesa principal de peso pesado, porque ele era contemporâneo do grande Yamashita, Sorrir Yamashita, né? Mas ele é um professor muito técnico, professor de educação física, que defendeu doutorado, teses que ele tinha sobre judô, né? Kodokan. E ele passou algumas coisas, uma delas que a gente fez muito, até quando C.C. Ratiro esteve aqui dando para a gente há uns anos atrás o Borenkai, o treinamento com sombra individual, em que você faz todas as formas, primeiro parado, depois você faz em movimento, de ashibarai, para frente, para trás, movimentando de lado o Kuriya Shibarai, saindo em diagonal, varrendo, deslocando em diagonal, sempre evitando de juntar a perna, tirar o pé do chão, sempre deslizando, e assim os treinamentos, saindo, você faz a sombra, todas as técnicas. O passo do outgari em sombra, você treina o 1, flexão, 2, 3, usando o coxi, você faz com sombra, sempre usando o quadril, 1, 2, usando o quadril, na aplicação. Coach, mesma coisa, usar o quadril. Porque se você faz o ashibarai, sua perna, né? Está fraco, sua perna está fraco, sua perna está fraco, sua perna está fraco. Quando você usa o corpo, certo? O corpo, né? Você usou toda a sua energia, as alavancas daquele movimento. E esse treinamento de sombra, também se aplica, ter o azar, a coxi, o azar, né? Por exemplo, Tarotoshi, desloquei, movimento de perna, ou puxando, ou empurrando, Ponsu Inagé, mesma coisa. Fazer o Taisabaki, como o Sensei mencionou, as alavancas, né? Movimentando, desloquei, ou empurrando. Isso você pode fazer, dando volta no tatame fazendo. Também, os treinamentos individuais, isso é um treinamento sozinho. Com o garrote, aquela borrachinha, ou a faixa, amarrada, como nós aqui fazemos na janela, na grade ali, fazer o movimento do Kuzushi, a puxada, é um treinamento também, e as entradas, ou o treinamento, com o bastão, que a criança pode fazer, ou um cabinho de vassoura, você fazer, qual que é o difícil do Sotogari? O Sotogari é um golpe que todo mundo pensa que é fácil, porque, é um dos primeiros golpes que você aprende contra o judô. Agora, quem jogou de pão num chai, depois de um certo nível técnico, não criança, mas depois de um certo nível técnico, deu o Sotogari. Raríssimos. É um golpe difícil. Então, no caso, do passe do Sotogari, uma das coisas mais difíceis, apenas do seu adversário, é essa aqui, né? Do quê? Essa aqui. Tá? Você vai aplicar direito no caso. Então, você põe desse lado. O difícil do Sotogari é a saída. Em diagonal. Você ir lá na frente, como se chutasse uma bola de peito de pé, e o encaixe. Então, com o bastãozinho, você pode fazer. A criança fazer o... Não precisa varrer, jogar o bastão lá atrás, mas, essa parte, deslocamento, que é uma coordenação motora difícil, sair em diagonal, para a criança. Semi-flexionado já a perna, porque se eu entrar em pé, eu encaixar, eu vou cair para trás. O Sotogari tem um detalhe, tem uma distância certa em relação à base do adversário. A perna do meu adversário está aqui. Se eu entrar muito à frente, eu caio para trás. Se eu entrar muito antes, não tem puxado, não alcança. Tem a posição exata. Desloquei. Lá na frente, vou transmitir o trabalho do corpo. Ou o Tigari. Às vezes, a criança, você treina puxando para cima de você, fazendo o passo. Traz o adversário para você, puxa e encaixa. Mas o Outgari, o trabalho do passo. Um, dois, né? Então, um, dois, três, usar o corpo. Então, o trabalho da base. O Outgari já é na perna de cá, né? O Stogari nessa perna, na direita dele. Outgari na esquerda. Então, vou fazer um, ó, já abaixei meu seno de gravidade. Já estou baixo, não estou em pé. Abaixei. Dois, ó, aqui atrás. Três, usando o corpo. Você pode fazer aqui também. Treinamento de Shibarai. Pode ter o bastãozinho, pode ter um objetivo. Continuaremos com essa atividade técnica de professores na próxima semana. E aí E aí